Eletrohit veio pra ficar Eletrohit veio pra ficar Ô Alvim, gol! Simbora! E bote o cavalinho, e bote o cavalinho, e bote o cavalinho que a patada vai comer Bote o cavalinho, e bote o cavalinho, e bote o cavalinho, ela não gostou de você O cara chegou na mina pra dar uma cantada, ela não gostou dele, então deu uma tirada Ele disse pra ela, eu gosto de você, e ela lhe respondeu Viu com isso? Vá se for! Bote o cavalinho, e bote o cavalinho, e bote o cavalinho que a patada vai comer E bote o cavalinho, e bote o cavalinho, e bote o cavalinho, ela não gostou de você Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho que a patada vai comer Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, ela não gostou de você Deixa de ser assim, para de me tirar Eu gosto de você, porque vai se apaixonar Você não tem cacife para amar ninguém Ela me respondeu, problema é meu de mais ninguém Bote o cavalinho, e bote o cavalinho, bote o cavalinho que a patada vai comer Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, ela não gostou de você Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho que a patada vai comer Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, ela não gostou de você E bote o cavalinho, e bote o cavalinho, e bote o cavalinho Que a patada vai comer E bote o cavalinho, e bote o cavalinho, e bote o cavalinho Ela não gostou de você O cara chegou na mina pra dar uma cantada Ela não gostou dele, então deu uma tirada Ele disse pra ela, eu gosto de você E ela lhe respondeu E vou com isso, vacifo Bote o cavalinho, e bote o cavalinho E bote o cavalinho que a patada vai comer E bote o cavalinho, e bote o cavalinho E bote o cavalinho, ela não gostou de você Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho que a patada vai comer Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, ela não gostou de você Deixa de ser assim, para de me tirar, eu gosto de você Por que vai se apaixonar? Você não tem cacife para amar ninguém Ela me respondeu, problema é meu de mais ninguém Bote o cavalinho, me bote o cavalinho, bote o cavalinho que a patada vai comer Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, ela não gostou de você Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho que a patada vai comer Bote o cavalinho, bote o cavalinho, bote o cavalinho, ela não gostou de você Legenda por Sônia Ruberti